É isso aí galera, estamos dando um giro de ciclismo aqui, descaracterizado, sem uniforme de ciclismo, mas estamos aqui, mas está valendo, beleza? Está valendo. Estamos dando uma pedaladazinha, está aqui para vocês aqui, nosso amigo Joe. Joe, deixa ai para o povo, Joe, vem ai, Joe. Fecha. Vai sair um canal ai, não pode fechar não. Não pode fechar não, Joe. Caiu um canal se esbarrotar. Está entendendo? É, mas o seguinte Joe, aqui, eu já vi em Aracaju vários canais desses, e lá em Aracaju não fecha. Por quê? Porque eles se esbarram, não está entendendo? Não chove muito. Eles se esbarram, estão esbarrotando, ele vai parando, ele vai esbarrotando. E se ele tiver uma tampa, eu acho que com alguma forma, ele vai enche. Então, o que é que acontece? Está entendendo? É isso. O que é barbosa? Eu acho que não tinha cheio de barbosa não, tinha esquecido. Mas tem, e a barbosa tem. Pedalando. Pedalando, flipou, beleza? Pedalando como pode, olha. Vou mostrar aqui para vocês, olha. A gente entrou aqui. Mais uma vez na Olivia Force. Uma Olivia Force, galera. Como se fosse... É... A hora de Atalaya, né? A hora de Atalaya, Aracaju. Como se fosse um... Uma parte praiana, né? Onde vai muita gente pedalar. Vai pegar atividades físicas. E... Com essa nova pista de atletismo aqui, Um bairro nobre. Dessa cidade aqui. Olha... Olá! Que bairro é esse aqui? Candeias. Bairro Candeias. Tem um bairro nobre, né? Um bairro nobre de Vitória da Conquista. Esse aqui é muito nobre, viu? Tem um shopping. Nobre mesmo. Desenvolvimento de mar. Desenvolvimento de mar. Desenvolvimento de mar. Desenvolvimento de mar. Cada vez mais desenvolvendo. E a gente está aqui. Carrocinha, hein? Beleza. Carrocinha. Carroca. 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 É, galera. Lázaro está lá atrás, Lázaro. E aí, Lázaro? Olha ele lá, olha. Lázaro. Olha lá atrás, olha. E aí, Tchai? É assim galera Já tem já uns 300 metros Que eu estou assim Desse jeito Vamos lá É isso aí galera Estamos aqui Em frente ao chave De conquista Essa área aqui é tão desenvolvida Que só faz prédio Só faz prédio Tão desenvolvida que ela é Não é brinquedo não É que Olha a lagrela A lagrela está assim Sozinha É isso aí galera Vamos encerrar o vídeo Beleza 1km praticamente Só desse jeito Valeu a todos A gente se vê por aí Em outros vídeos Valeu Beleza galera Beleza galera